A minha dica para as pessoas que têm dor é procurar o mais rápido possível o seu médico para saber exatamente qual é a causa da dor. É claro que se esse indivíduo teve um trauma e ele sabe o que aconteceu, ele pode esperar um pouquinho. Mas se ele tiver alguma dúvida de qual é a causa dessa dor, ele deve procurar o mais rápido possível o seu médico para tentar entender o que está acontecendo. Quanto mais rápido ele se tratar, mais chances dele ficar livre dessa dor também o mais rápido possível. Muitas vezes a demora muito grande no diagnóstico da dor pode levar essa dor a ficar crônica e a dor crônica é sempre muito mais difícil de ser tratada.